Boa noite Lembra desse jogo? Vamos continuar Remember Me Acabamos de pousar na Minépolis Preciso encontrar a entrada Pra central de segurança desse lugar E eu também preciso me lembrar um pouquinho dos contores do jogo A gente tem aqui esse soco, esse chute Que durante o mapa não servem pra nada Em nenhum momento do jogo você usa isso Perigo de queda, ok Ó a ceninha Ih, a gente trabalhando, hein Reconfigurado Recon-recon-recon-reconstituente Damn it I knew, I knew, I think I knew What, what was it? That woman I know her She's dangerous She was here before No, she was We must stop her Stop her now There Get her Got to stop her Get her now Get her now Ok, o cara tá passando mal E me viu Trace Crazy and indestructible I always keep the easy ones I'm going to get the mask around Door Ok, thank you Get her down The hooks Get her down Oh, yeah Well, that's my skip Alright, good I thought it was gonna kill someone One more You're on your last ship You got me A hora que eu ia falar de ficar esperto com o tiro do bicho, tipo, eu tava esquivando o tempo todo antes. Ah, o cara com o escudo tá imune, agora ele não tem mais escudo. Sem vida? É, calma que foi só pra esquentar. Tá, já entendi, lembrei agora, os caras que estão fazendo um campo elétrico em volta deles me causam dano toda vez que eu bato neles. Então, eu preciso bater neles e recuperar o bicho. Então, a gente faz a estratégia de briga de rua, a gente bate no mais pra cá. Mano, eu não potei acabado com ele ali. O aviso de que dá pra acabar com ele demorou pra aparecer. Ok, eu achei que eu tava batendo mais pra aqui, mas aqui é mais forte. Esse jogo tá querendo me contrariar hoje. Hora de fazer a troca. Agora a gente vem aqui. Vamos ver... Soco, chute, chute. Soco, chute. Eu preciso de um chute que recupere vida. Um soco de força. Então, a gente vai vir aqui e vai tirar esse cara daqui. Pra remover é o delete. Agora eu vou vir aqui e vou colocar um soco que recupere vida. Eu tenho um chute que recupere vida? Liberado? Não. Tenho um chute. Então, eu vou tirar esse aqui e vou colocar aqui. Agora eu tenho um soco livre aqui. Tenho esse chute aqui. Ok. Então, é. Soco, chute, chute. Soco, chute, chute. Soco, chute, chute. Eu comecei com chute. Agora sim. E ai, uou. O que que eu faço agora? Eu tenho um chute? Eu tenho um chute. Certo? Ah! Eu tenho um chute. Mas eu tenho um chute. Agora sim você vai vestir uma chute. Ou você vai se ver. Ou você vai ver. Eu não consigo mais ver. E aí E aí E aí E aí Cadê E aí E aí E aí E aí E aí Ah Mano eu tô sem vida E aí 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 Não tem mais Tá Tem que usar esse aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mais um de recuperar vida E é um chute É Eu acho que vou pegar o soco pra habilitar aquele último combo ali embaixo Mais um ataque Mas Eu nem vou usar agora Com É Que É É Não É 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 O que é isso? O que é isso? Ok, eu já não estou em risco de morrer porque esses bichos não tiram a vida quando eu bato neles. Você está morto! Essa dica que apareceu aí é um negócio que eu vi reclamarem em reviews desse jogo. Tem uma mensagem de tutorial básica que aparece no final do jogo. Close her down! Be careful! I've got you! I love you! I need healing from here, you bitch! I can't see anything! Mano... Troca de novo! Vamos pegar um combo aqui que me ajude. Eu preciso de resfriamento. Esse é roxo, esse daqui não é roxo. Eu não tenho mais roxo para usar. Vou tirar esse cara daqui. Vou colocar esse cara aqui. Chute, soco. Chute, soco. Chute, soco. Ok, é só começar com um chute. Este é próximo! Ok, é próximo! Tên! Volt²! O que é isso? Ok, ele é squad. Maravilha. Vamos lá. Pronto, menos um. Morre. Mais um pouco. Morre. 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 Morre não. Morre. Agora eu estou sem barrinha para usar os bagulho Eu vou usar óleo enquanto você agir Eu vou usar óleo enquanto você agir Eu espero que você tenha feito isso interessante Eu vou te destruir sem ferro e ferro Eu quero uma arma para você Boa, moleque! Porra! Um cara aí. Você deve perceber o que são os brinquedos que são! Eu tenho alguma coisa que eu posso usar? O que você está? O que você está? O que você está? Eu assisto! O que você está? O que você está? Come closer, germ. Será que você está no nosso? Isso! Quanto seu brinquedo, modelos. Quanto seus brinquedos. E agora, você pode me ajudar. Eu só preciso de uma arma para destruir você. Espero que você faça isso interessante. Obrigado por assistir. Eu posso ser repressado, não você! Olha o descanso! Olha o que vai ter uma ceninha! Descubra suas habilidades! Eu vou usar o óleo enquanto você breathe! Eu posso ser repressado, não você! Ele regenerou com outro braço agora! Ah, eu preciso destruir ele quando ele tá com o braço quincado! Senão ele regenera! Entendi! Não é uma questão de ar! Na outra fase eu preciso fazer alguma coisa! Eu posso calcular oPa' certo? Eu vou ter uma fase alíquina! Ai! É... Eu preciso calcular oPa' certinho pra ele começar! Eu só preciso de uma mão para você. Por que insistir? O que agora? Eu não vou conseguir acertar isso. Eu vou conseguir acertar isso aí e ainda tem um Geek Time Event. Está terminado por você. Você me deixou sem escolha. Aparece do lado dele ali com o E, mas você tem que dar um chute. Você me deixou sem escolha. 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 Por que não? Depois dessa eu ganhei até um item ou coisa do tipo. É, não tem nada ali. Ah tá. Eu vou conseguir acertar. Eu vou conseguir acertar. Eu vou conseguir acertar. Não com isso. Então, Capitão Trace mantinha sua posição. Ele está vindo stupendo a doença sua delusa, mas ele está vindo bem acertado agora. Constrava-o rápido! Atrás da escada, na sala de triagem. Sala de triagem, escada. Memo food. Uber de memórias. Ai, minha vida. Tô ouvindo o bicho. Atrás da porta, talvez? Não. Não, acho que é assim. Só pode ser atrás da porta. Ah, esqueci de comentar. Eu li a história curta chamada Cyberpunk do Bruce Betke. É bem simples. E você consegue ver ali muito do que foi adotado como clichê no futuro. Caramba, eu tô ouvindo o barulho do bicho, mas eu não tô vendo ele. Até ela tá procurando. Ele deve estar muito escondido. Vou botar embaixo. Eu vou botar embaixo. Eu vou botar embaixo. Destinação. Aventura do território. O que é que eu vou botar? Eu vou botar embaixo. Eu vou botar embaixo. Vai dar uma carona. O Uber do futuro. Vamos lá. Na verdade, acho que aqui seria a central de logística da Amazon. Ué, eu não consigo controlar mais depois disso. A hora que eu apertei, ela ficou travada ali com a mão. Identificação. Não pode me dizer que é o número 4. Destinação. Refrido em sua casa. Não consigo acionar de fora com o controle de fora. Se eu aperto aqui o E, ela liga e vai pra frente. Ah, parar o carro. Ok. Ah, o comando mudou. Não vi que o texto do comando mudou. Tem lugar pra se pendurar ali. Ah, cadê aquele bichinho que eu devia ter atirado, hein? Realmente, não acho ele. Vamos ver aqui. Shift pra descer? Identificação. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. O zobozinho passa direitinho ali do lado do elevador, hein? Do ventilador. Eu alcanço se eu pular daqui? Vamos lá, né? Uou. Alcanço. Ah, safado. Estou te ouvindo, Lizzy, lá na outra sala. Eu não peguei nem metade ainda. Identificação. O corpo de corpo de corpo. Destinação. O corpo de corpo. O corpo de corpo. Acho que se eu chamar o outro, eu consigo saltar de um pra outro. Aqui não dá pra entrar. Beleza. Essa bússola que aparece, pra me guiar, né? É o tipo de coisa que quando você vê jogos 3D, assim, tipo Super Mario, né? Super Mario 64. O caminho é sempre bem óbvio. Mas são caminhos óbvios múltiplos, né? O que é bem interessante. Só que quanto mais realista é o jogo, mais difícil é de você fazer isso, né? O que é assim que está ali, mas aqui, em cima. Porque assim, como é que você faz um caminho ficar óbvio, num negócio tipo, que as pessoas vivem? Você começa a fazer um caminho como se fosse um metrô Porque o metrô tem que ser óbvio E aí em nome do design você sacrifica Ou você sacrifica realismo em nome do design Ou você sacrifica design em nome do realismo 05, fundo vermelho, tem uma porta embaixo e tem caixas embaixo Conseguiu grutar ali? Não? Acho que vou ter que ligar e desligar isso aqui Olha o perigo 05, vermelho Parou Pega Se eu cair aqui Não é não, hein? E agora? 04 05 05, é ali Vedou 1 05 10 05 05 05 06 06 Tchau, tchau. Aqui, nem era tão difícil. Yes, mais vida. Será que eu completei a vida? Acho que não, né? Acho que a vida vai até a metade do círculo ali. A gente tem mais um. Obviamente é isso que eu vou ter que fazer, porque a única opção que está aparecendo aqui é... Vamos lá, então. A história é sobre um rapaz que é hacker e ele sai com um grupo de amigos deles que são hackers e tipo... Eles saem aprontando. Não vou expor lá o final da história, mas você pode ver que... Tem uma série de coisas assim que acontece naquela história que são... Se você lê RPG, tipo Shadowrun, é bem o que acontece em Shadowrun, muitas vezes. Exemplos de histórias... Você pode mestrar, né? Em Shadowrun. Vejando que eu tenho que voltar e pegar o carrinho que inverteu. O carrinho que inverteu o caminho vai me levar pra algum lugar. Isso não é muito claro pra mim. Mano, essa mina é muito atlética, velho. Não tô reclamando, eu tô elogiando ela. Esse carrinho tá parado. O que é que eu tenho aqui? Porque tem um carrinho no caminho aqui, né? Cadê o carro que tá invertido? É esse aqui? Eu imaginava que em algum momento eu ia ter que desligar esses ventiladores aí. Ué, não tá subindo mais? Ah, ela não tá... Ah, eu caí aqui. Ok. Não é isso que eu tenho que fazer. Vamos apertar o Z. E o Z não me mostra nada. Justamente o carrinho que eu imaginava que eu teria que ir... Você tá ocupado. Falha detetada. Ah, o que tá com o caminho invertido é aquele ali. Não, eu tenho que disparar... Iniciar ele. Deficiência. Delicitação. Destinação. Refrigerar o Z. Refrigerar o Z. Parem... Parem... O... Osmose. O que tá atrás de uma porta? Onde tem uma... empregada. Onde tem uma empregada? 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 Não entendi. O caminho certo é seguir por aqui. E se eu vier por aqui... Focos boost, quanto que eu tenho? Não aparece, só deu um soquinho, aparece não, um chute também não, TAB, não, ok. Aqui como eu estou bem próximo no final do jogo, os itens estão ficando fáceis de pegar, tipo, você vai precisar disso. Focos boost, o que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Seguindo! Pô, Leandro! Não é nem vindo! É essa, James? Essa foi nesse kill mesmo! Não tem dois? Ah, caros! Garnet! 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 Põe! Garnet! 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 Ué? A um está protegendo o outro? Tá bom. Agh! 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 Security compromise on Flores 25-27. Come participant in the latest challenge from the imagination of Charles Cartier Wells. For an entire week, exchange your memories with your neighbors and win the best of gifts. Mutual trust. Noemopolis, you can't see the storm. Remember, you are on our checklist. Back to you on Galilee. Passei da metade Quanto será que eu deixei pra trás, né? Eu sou Trace O Trace que precede você No dropship to help you this time, Captain Oh, 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 oh Namopolis is celebrating its children Little Marielle is the latest addition to the family district She is the 1000th manpower Welcome to the world, Marielle Remember you soon Tô falando que tá mais fácil de achar esses negócios Sistema de som Parece isso, pelo menos, né? Talvez seja um aparelho completamente diferente Uma possibilidade completamente diferente Nem essas situações aqui Ah, hoje é domingo 17 de nove de 2084 No jogo, claro Não sei que o relógio esteja aqui O cara já era aqui O cara de que tem mais coisa pra cá Vamos só olhar um pouco Esta particular Esta particular E em cima de algum modo Tô ouvindo barulho Namopolis is celebrating its children Little Marielle is the latest addition to the family district She is the 1000th manpower Welcome to the world, Marielle Remember you soon Don't ask what you can do for Monopolis Ask Monopolis what it can do for Monopolis Ask Monopolis what it can do for Monopolis A first bold step towards a peaceful, prosperous society for all A first bold step towards a peaceful, prosperous society for all Ainda vi que eu não havia antes Ainda vi que eu não havia antes Ainda vi que eu não havia antes Não tem espaço para escapar. 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 Eu queria estar mirando no cara elétrico, mas valeu, né? Não tem espaço para escapar. 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 E aí? Onde eu volto? Daqui mesmo. Beleza. Vou parar o vídeo aqui. E, daqui a oito meses, eu faço a próxima parte do vídeo de Remember Me. E aí? Não estou brincando. Eu não vou demorar tanto, não. Ele vai estar quase terminando. Capítulo 7? Eu acho que são oito capítulos. Não lembra agora. São oito ou são nove? Mas é isso aí. Deixa eu dar um octab aqui. Vamos pegar o outro mouse do outro computador que está gravando a câmera. Detalhes de backstage. E até a próxima.